Eu fiquei vendo esse meme do pior alguma coisa de Jojo pra todo lado, então eu vou fazer a minha versão em vídeo e peço pra vocês escreverem nos comentários as suas opiniões. Pior parte O início de Diamonds Unbreakable eu acho muito tedioso, pra mim só fica legal quando aparece o Kira. Pior Jojo Me perdoe senhor Jonathan, você morreu tão jovem que eu não consegui gostar de você como eu gosto dos outros. Pior Jo Bro Se não fosse a luta contra o Pet Shop eu diria que é o Iggy, ele é muito irritante na parte 3. Mas o pior eu acho que é o Abacchio, ele ficava caçando briga com o Diorno praticamente à toa e tinha um Stand meia boca também. Não que ele seja ruim ruim, mas pra mim não faz diferença ele na história. Então vai ele mesmo com o pior Jo Bro. Pior vilão Kars, sem dúvidas, o Amu e o SDC pra mim antagonizou muito melhor que o Kars. Deveria ser o Amu se tornando um ser supremo. Pior Stand Sinceramente pra que um Stand que prever a morte dos outros sem eu poder fazer nada pra ajudar esses outros? Pior luta É o Jotaro e o Josuke vs os Ratos Pra mim foi agoniante ver o Jotaro tão forte da parte 3 apanhando um pra um ratinho daquele jeito Pior tema O do Josuke pra mim é o que menos me marcou, então vai o dele Comenta aí embaixo quais são os de vocês Pior?